Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês, então deixe seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e agora vamos para o vídeo. É isso aí galera, vídeo novo aí com as novidades. Primeiramente vamos falar da minha super missão, do KAK que finalmente chegou. Muitas itens boas, basta vocês estarem aí fazendo tranquilamente, vocês podem até deixar para fazer aí enquanto completar todos os sete dias, aí já está fazendo as missões todas juntas. Bora né, relembrando mais uma vez, um bom e velho... Aqui é evento da Kula né, que eu vou estar até fazendo aqui com vocês. E aí O que é isso? Só nessa masmorra aqui, se vocês fizeram tudo direitinho, dá para fabricar duas memórias. Mas enfim, né? Tá testando aqui a bendita da... Chegou a Leona. Como vocês sabem também, chegou a bendita da Vanessa. Ou... Vanusukei da... Braia. Mas... Né? Deixa a Leona mesmo. Depois de correr atrás das bendita das cartas do Jigitama e do personagem, eu não vi nada. Ou... Não consegui juntar mais nada. Tá bom. Mas vamos lá. Espera que saia, né? Vermelho, né? Olha, vem três vermelhos, mas não veio... Tá bom. Mas seria muita arrogância que ele... É... Vim logo, né? Na próxima. Tchau! Tá bom. Tá bom. Mas é assim mesmo. Dei correr o tempo atrás dela, mas enfim. Não vou enrolar mais não. Vamos continuar com o vídeo aqui. Vamos estar conferindo aí os dois personagens que chegaram. Vamos começar, né? Para alguém. Se você é miserável aqui. Na moral, parece a Tina da Dead Alive. Mas enfim. Só aumentar o cabelo, né? Mas vamos lá. A liderança aumenta a defesa das lutadoras senhoritas em 55%. Isso aí, bem provável. Aliás, não. Nem para... Pret Big pesta, porque a Pret Big chega e aumenta 60% a defesa das lutadoras, mas enfim. Defesa em um jogo que precisa de ataque é bastante peculiar, né? O Vanessa aumenta o ataque em 7%, aumenta o ataque equivalente a 10% da defesa e aumenta a PV em 7%. Praticamente, né? Praticamente, né? É grande independente do set de praia da Kula, né? Hum... Irmã loira, né? Na moral, mas enfim. Reduzi. Reduzi o tempo de recarga e habilidade em 1% em 1 segundo. Obtém 3% do poder quando estiver matando um inimigo. Aí vem o Camber Autógrafo, né? Aumenta a penetração em 3%, adquire o poder em 2% por segundo se os pontos de saúde, que no caso é ponto de vida também, forem 50% ou menos. Vamos lá. Núcleo. Aumenta a defesa em 12% por 7 segundos quando for atacado. Acumula em 5. Ok. Torna-se imune a dano e redefine a recarga de habilidade ativa por 6 segundos quando os pontos de saúde forem 1% ou menos. Né? É extremamente raro você em menos de 1%, né, NetMaber? Mas enfim. Recarga de 45 segundos. Se tiver 1%, não vai nem precisar de 45 segundos pra recuperar, né, NetMaber? Vamos lá. Crença a armadura por 3 segundos quando usada uma habilidade. Reduz o ataque do alvo em 30% por 5 segundos ao acertar um ataque. Pode ser usada ao ser atacado, somente em pé. Segundo. 70% de chance de ignorar a guarda do alvo quando acertar um ataque bem sucedido. Ou seja, bom e velho crítico. 70% de chance de resetar tempo de recarga ao efetivar um ataque. Tempo de recarga 15 segundos. Enfim. Bora lá. Aumenta o ataque de 45% da defesa por 7 segundos ao usar uma habilidade. Aí já tá querendo sugar, né, a passiva do Jin. Apenas PVP desabilita o relamento do alvo por 3 segundos quando uma habilidade bem sucedida. Incluindo guarda. Termina. Enfim. Isso aí eu tava impossibilitado de traduzir, né, porque isso aí tinha passado do texto, né. Vamos lá. Recupera os pontos de saúde, os pontos de vida, né, dos membros ativos da equipe em 10%. Além disso, lutadoras, senhoritas obtêm 10% de poder. Ai meu deus. Aí se vocês quiserem, né, usa de praia, né. Bem mais efetivo nele, nela. E em segundo lugar tem o set do Mr. Big, que dá pra tá formando agora, né. Lá no... Gwent Zela Autorminado, né. Robótico. E por último, e no momento mais importante, né. Tem o set da Kaya. Não. Aqui, né. Sempre erram. Mas enfim. Aumenta o ataque dos lutadores do Kuna Orochi em 35% e a defesa em 20%. Aí vamos ignorar que o Orochi aumenta mais, né. Que o Quantis também, né. Mas enfim. Ela não taquei pra isso. Vamos lá. Relação. Praticamente óbvio, né. Mas enfim. Aumenta o ataque em 10%, reduz o tempo de recarga de habilidade em 1 segundo. É praticamente a... Acho que é Yuri, né. É Yuri que... Diminui o tempo de recarga quando combinado com a King em 95. Pra vocês fazerem o infinito, bem velho infinito na 95. Ou seja. Botar King em 95 de líder. Usar Mai em 95. E botar Yuri em 95 de... Suporte da própria Mai. Brodelage, né. Né. Team mesmo. Fica de olho... Só fica de olho na... Na... Nas gírias que rolam nos grupos, né. Mas enfim. Aumenta o PVI em 3%. Reduz o dano de queimadura tomado em 5%. Reduz o dano de veneno tomado em 5%. Imagem recente. Aumenta o ataque em 5%. Aumenta a velocidade do ataque em 3%. Só. Vamos lá. Ganha em permadura por 3 segundos ao atacar inimigo envenenado. Recarga em 15 segundos. Isso daí eu vou mostrar uma carta aí que é perfeita aí pra ele. Pra ela no caso. Apenas PVP. Desabilita habilidades ativas de golpe ao alvo por 3,5 segundos ao fim de um movimento supremo recebido. Ou seja. Se vocês estiverem equipados com a carta V, né. Que... São 3, né. Barrinha. 3 de especial. Você já pode... É... Já pode utilizar desse... Dessa passiva. E agora a terceira... A última passiva aqui, né. Causa dano de veneno equivalente a 20% do ataque por 5 segundos ao alvo quando for atacado. 20% de chance de causar duas vezes o dano de veneno restante e remover o efeito de veneno. Praticamente as bombas inferiores. É tipo a passiva da Charlotte. Que... Remove o sangramento, né. Recarga em 9 segundos. Aumenta o ataque em 35% da defesa por 7 segundos ao usar uma habilidade. Recupera os pontos de saúde em 2000 a cada 1 segundo por 5 segundos ao acertar uma habilidade. Causa dano de veneno ao alvo por 5 segundos ao acertar uma habilidade. Causa dano de veneno equivalente a 35% da defesa a cada 1 segundo. Reduz a taxa de carregamento de poder em 80%. Reduz o rolamento do alvo por 3 segundos com o ataque ou guarda bem sucedidos. Ganha super armadura por 3 segundos quando usado a habilidade. Né, nem um pouco rapado. Hiper armadura, super armadura. Agora aqui. Causa dano de veneno ao alvo por 5 segundos ao acertar uma habilidade, incluindo guarda. Causa dano de veneno equivalente a 35% da defesa a cada 1 segundo. Reduz a taxa de carregamento de poder em 80%. Cai certo no trade do Nemris, né. Beleza. Suporte, né. E free de dano equivalente a 3 vezes e 4... Não. Membros da equipe ativa obtém 10% de poder com o ataque bem sucedido. Causa dano de veneno ao alvo por 5 segundos ao acertar uma habilidade. Praticamente a mesma passiva lá da... ShagFeed e Halloween. Mas tem aqui, né. Um haste linhazinha. Bora miserável. Causa dano de veneno por 5 segundos ao acertar uma habilidade. Causa dano de veneno equivalente a 35% da defesa a cada 1 segundo. Reduz a taxa de carregamento de poder em 80%. Nem rouba. Nem um pouquinho roubo. Pelo menos estreca ela vai servir. Vai ser zoeira. Não venham me atacar depois não. Aqui vocês podem usar o V, né. Agora eu vou estar mostrando as cartas dela. Rapidinho. Como vocês sabem, né. Tem bem ver a carta da Leona. Mas... Cadê o V? Aí vocês podem usar e abusar. Fora que... Também tem a carta dela. Você pode abusar pra caramba. E por último e no menos importante, né. Cadê? Aqui. Essa carta aqui que eu indico, né. Caso vocês não tenham aquela carta de opção dela. Que aumenta a taxa de crítico em 1,7% e aumenta o dano de veneno em 5,2%. Aí vocês... Como ela é de defesa, né. Vocês podem botar essa aqui. Mas... Né. De prova que alguns de vocês tenham. Eu pelo menos tenho, né. Essa aqui tá boa em muito... Eu considero muito melhor do que aquela do Cacacula. Porque... Além de dar a taxa de crítico. Como vocês viram aí nas habilidades dela. De passiva e de ativa, né. Ela depende muito de dar crítico também. Pra... Dar muito dano de veneno. E... Também conseguir outros efeitos. Como armadura e hiper armadura. Vem aqui também o... Reduz o tempo de recarga de habilidade. Como as outras cartas, né. Em 1,9 segundos. Aí você já pode ter um aproveitamento muito bom. Fala, né. Que essa carta também é muito boa. Aumenta a taxa de crítico. Em 2,8%. E aumenta dano crítico em 2,8%. Mas... Só se você não tiver nenhuma das outras opções que eu acabei de citar. Agora vamos estar conferindo, né. O... Pequeno, né. DataMine. Que... Tá sendo cada vez menor, né. Porque... Agora tem 4 DataMine, né. Sempre fazendo marcação de tudo quanto arquivo que vaza. E ainda mais, né. Que a NetBearbo fica de marcação cerrada com um bom e velho canal, né. Que vocês conhecem. Mas, enfim. É bom que eles, pelo menos, estão escutando. Estão fazendo as atualizações necessárias. Vamos estar voltando aí. Por último aí. Para dar as considerações finais. E aguarde aí que tem novidades aí. Principalmente relacionadas ao Esporte, né. Que... Passando aí esse... Projeto aí do... Com a Fostar na Steam. A gente já vai incluir aí. Como se fosse um jogo principal. De Taking of Fighters. Para ter as premiações equivalentes aos Arcades, né. Agora fica aí com... Os vazamentos. Com grandes arquivos. Vem grandes DataMines. Brincadeiras a parte. Vamos estar cumprindo aqui com vocês aí. Os Elementais. Que você e os Boss aí da Marmor Despertar. Que vai estar dropando aí. Não só as Memórias. Mas também... As Capricula de Cispeia aí. Do Despertado. E... Os Marteirinho, né. De Aprimalamento. É bem provável que... Vem a dia 26, né. Junto com a... Masmorra do Proteja Melão, né. Que localização feia aí. Em Netmembro. Isso daí foi bastante zoeira. Mas enfim. Cada... Elemental relacionado ao Elemento. E também tem uma passiva, né. Esse por exemplo. O azul. Tem a passiva de frio. Ele é fraco quanto elemento roxo. Esse relacionado ao vento. Tem a passiva de estragramento. E é fraco quanto elemento vermelho. Esse daqui que eu tava em dúvida. Mas acabou se confirmando que... É do elemento roxo. E tem a passiva de veneno. E é fraco quanto elemento amarelo. Esse tava na cara, né. Que era elemento vermelho. E como vocês podem ver, né. Dando de queimadura. E fraco quanto elemento azul. E eu por enquanto o último, né. O elemento do raio, né. E tem dono de choque. E é fraco quanto elemento verde. E... Tá faltando o branco, né. Que bem provável que... Vai ser exclusivo de algum... Ou de evento. Vai dar algum item exclusivo. Eu espero, né. Que... Dê pelo menos as pedras plus, né. Porque são... Intens extremamente raros. Extremamente caros, né. E... Tá faltando, né. Outros meios de conseguir, né. Na gente mesmo. Por enquanto é só isso, né. E no decorrer do tempo, né. A gente... Vai tá divulgando. Quer dizer. Fazendo. Mais arquivos. Como sempre, né. Primeiro local brasileiro aqui. Que a gente faz aqui mesmo. Principalmente porque, né. Se não fosse para a gente. A gente mesmo tinha largado só a Lady Braia. Hehehe. Mas enfim. Eu espero que... Um pretz shoyu. Ou qualquer personagem aleatório, né. Para vir logo em olho, né. Vamos continuar com o vídeo. É isso aí. O vídeo de hoje aí. Teve até a indireita extra, né. Continue acompanhando o canal. Ative o sininho, né. Porque... Pelo que eu vi. Muitos membros perderam. Os bilhetes do Coffee 2000. E para não perder. Mais nenhum prêmio. Nenhuma novidade. Fique ligado aí. No canal. Quando o sininho também. E até a próxima galera. Fui.